Os atores Alexandre Nero e Grazi Massafera foram indicados ao Emmy Internacional, considerado o Oscar da televisão. Este ano, a TV Globo tem seis indicações em cinco categorias. Alexandre Nero foi indicado pelo papel em A Regra do Jogo e vai disputar o troféu com Dustin Hoffman, ator premiado com duas estatuetas do Oscar. E Grazi Massafera, que interpretou uma dependente química em Verdades Secretas, disputa com Judi Dent, também vencedora de um Oscar. Além de A Regra do Jogo e Verdades Secretas, que concorrem na categoria Melhor Novela, também foram indicados o programa Zorra, na categoria Melhor Série de Comédia, e Os Experientes, que disputa o prêmio de Melhor Filme para a TV, uma coprodução com a O2 Filmes. A TV Globo já recebeu 14 prêmios Emmy. O primeiro foi em 81 com o musical Arca de Noé, no ano seguinte pelo especial Morte e Vida Severina. Na categoria Melhor Novela, foram premiadas Caminho das Índias, Laços de Sangue, uma coprodução com a portuguesa Sique, O Astro, Lado a Lado, Joia Rara e Império. Na categoria Comédia, ganharam A Mulher Invisível e Doce de Mãe. E em 2013, a atriz Fernanda Montenegro venceu como melhor atriz pela interpretação no especial de fim de ano Doce de Mãe. Ah, e o senhor estava onde, seu Dirceu? O jornalismo também foi premiado. Em 2011, o Jornal Nacional ganhou pela cobertura da retomada do Complexo do Alemão. O jornalista Roberto Marinho recebeu a estatueta na categoria Personalidade Mundial da Televisão em 83. E em 2014, Roberto Irineu Marinho ganhou na mesma categoria. Os vencedores do M2016 serão conhecidos na cerimônia de premiação no dia 21 de novembro em Nova Iorque.